E o que você fez? Lembra que eu olhava pra mob e falava, sai disso não, meu pra vocês, agora olha pra mob e já tô querendo andar junto que eu sei, quando é melhor desistir, você não vai surfar na minha way, não, na minha way. Feita versus Cate! Eu vou puxar as feras, vou puxar as feras, meu Deus do céu. Puxa pra cá. Galera, a gente tem um grupo, a gente tem um grupo ali no Discord que é o Camarim e aqui agora é o palco. Então vamos chamar os caras pro palco, palco da Twitch aqui. Muito bom, hein? E galera, vamos chegar aí, ó. Dale! Aquaman e Cesar MC aí na próxima fase. Salve, mano, Aquaman. Salve, mano, Cesar, porra, poesia. Poesia! Poesia! E aí, rapaz, escolha aí, meu parceiro do Noventinha, você quer cara ou coroa, pai? Eu quero o cara. Moro. Ó, é só olhar o chat aí, qualquer coisa. Moleque, eu tô com sono da porra, velho. Ó, caiu, coroa, papai. Ixi, mano. Cante, você escolhe quem começa? Hã? Quem começa? Eu escolho? Isso, você ganhou. Eu começo, então. Não posso falar. Deixou. Boa bizarra, bora aí? Bora, vamos de post-line, pô. Cante começa. Satisfação, rapaziada. Boa, família, vambora. Tamo aí pelo hip-hop aí, pelo Cesar MC também. É isso. Noventa, como você não tava aqui, tá tendo doação, tá ligado? No chat aí, velho. E todo o que a gente arrecadar, metade vai pro campeão, fechou, mano? Só avisou aí. Aí, rapaziada, eu vou doar metade aí pra quem votar em mim. Então vai que vai. Começa aí, Cante. Vamos que vamos, Bob. Mas, ó, atualização aqui, ó. Chegamos à margem de R$1.700 aí arrecadados. Caramba, velho. Foda, velho. Foda demais, mano. Gratidão. Bora que bora. Início da segunda fase. Cante versus noventa. O bicho vai pegar. Só, 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 só. Sorta nó, DJ. Uh! Já botou um pra cima. One, diretamente da sua casa. Não mata esse cara, não, velho. É isso aí, mano. Poesia. Ai! Atenção todas as pessoas que estão fazendo doações. A gente vai falar todas aqui ainda, viu? Vai! Guê, 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 você vai dividir a doação, noventa, porra. É, é. Assim, ó, assim, ó. Noventa vai dividir a doação. Sabe muito bem que eu faço o R&P, esse é o proceder. E o José Paul Limpinho acabou de doar para você. Aí. Noventa, você sabe que de mim você não ganha. Pode ter certeza, mano, que você fica offline. Doação pra votar em você, pra votar em mim. Eu só dou minhas melhores punchlines. Eu não tô entendendo. Tá ligado, mano, que hoje é o seu fim. Mano, me explica. Como cê sabe da doação? Cê tá verificando a doação do Paulinho? O restante eu esqueci. Deixa por aí. Cê tá ligado? Espera um momento. Junta a rapaziada que tá aí na live para o cante e vamo doar talento. Ei. Oh. Sabe muito bem, meu mano, que o cante rima é calamidade. Ninguém vai calamidade. Noventa fala Paulinho. Nossa, noventa. Mas que intimidade. Aí. Pode pôr que eu já sou bem-vindo. Cê pegou o Paulinho e falou que ele tinha um pau lindo. Não tô entendendo. Mano, não é intimidade. Se liga na parada que eu te digo. É porque você tá num relacionamento tão íntimo. E você sabe. Quem é seu namorado é só meu amigo. Ah. E eu respeito. Tá ligado, mano? Que aqui logo me ajeito. Não tenho nenhum tipo de intimidade. Nem calamidade. Só que na comunidade te mata em comunidade. Seu namorado é só seu amigo. Aí, noventa. Na moral, vai tomar no cu. Foi numa dessas com o seu best friend César que vocês dois fizeram o Dudu. Aí. Para com isso. Você tá ligado, meu mano? Pode pôr que sua improvisação, rap é compromisso. E o cante vem no estilo, meu mano, rei da gastação. Fizeram o Dudu. Fala essa parada e eu te pergunto como pode. A junção lá do Damassa. Juntou o pré dela, juntou o cara e fizeram o cosplay do Nog. Não, dá pra entender. Mano, o que aconteceu? O Damassa tá bacana. E você servindo de cosplay. E é por isso que em quesito rima, você só encana. Aí. Eita. Os caras já tinham resposta na ponta da língua. Calma, meninos. Ideologia 2020, cante nome. Mano. Guido. Olha lá, familiar. O Guido Santos acabou de doar 86 reais e 47 centavos. Gratidão, mano. Que round foi esse, família? Na humildade, velho. Mano. Os caras dentro de casa, os caras, eles encarnam o que? Outra pessoa, velho. Na frente da plateia, toda aquela postura, né, mano? Não vou falar. Mas é o rei da ideologia mesmo, tá ligado? Mano, todo mundo rima se estaria em casa, velho. Todo mundo rima se estaria em casa. Tá em casa fazendo nada. Tá, tá ligado? Aí, igual, faz uma doação aí, ó. Cadê? Apareceu na tela aí, sumiu. Galera, foram feitas diversas doações, diversos inscritos. No final da nossa live aí, a gente vai auditar todo mundo aí. Vamos dar um salve pra geral, tá ligado? Que fez as doações, que tá chegando com a gente. Obrigado de coração aí mesmo, mano. Salve pra academia aí, que doou cinco contas. Academia, Power e Guido. Tamo junto, brabo. Olha esses caras, velho. E aí, família? Olha aqui, ó. O P. Mateus, 99, chegou com 10-bit. O Crote, i999, chegou com o Prime de um mês. E, mano, o Pedro Gui também assinou o Prime. Mano, gratidão a todas essas pessoas aí, velho. Continuem aí fazendo o subscribe em nosso canal. Power e Guido, mano. É, velho, eu falei. Power e Guido, cara, fora. Tipo assim, colocaram o Power e Força em inglês. E aí, Gabriel? Guido. Olha lá, o Crote levou o primeiro round, certo, mano? Porra, ideologia sempre à frente, tá ligado? Vamos que vamos. Bora, vamos de ideológico 90. Como tá aqui, vai que vai a massa. Ei, eu digo hippie, vocês dizem hippie, hippie, hippie. Hopie. 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 Ah, ah, ah. Então você rimando aqui comigo. Você sabe que enfrenta o seu pior inimigo. O bitch, mano, vai travando e você é um otário. Responsável, te chama até de bolso, otário. Ah, menino, com o Power e Guido, 90, pai supino. Você tá ligado, o verso é bacana. Você falou nada com nada, tô ligado com o Cesar, fez poesia, cutica com você na cama. Que coisa louca. Mano, cante, porra, tira o pau da boca. Não tô entendendo nada toda hora. Isso aí, entendeu? Tomara que não seja o meu. Ih, sabe muito bem que eu faço frio. Porra, faz uma presa, não põe o pau na boca, irmão. Brinca com essas fitas aí com o Cesar. Carai, não me estressa agora. Eu vi que o pau na tua boca é o do Cesar. Você não tira esse cara da boca. Não tá animando pra entender nada mais que o que mentioca. Não tô entendendo o que você fala, dro. Qual foi? Você tá rimando ou chupando o Dudu? Ai, pode parar, mano. Rima, cê plagia. Não adianta vir com gastação, que o cante é o rei da ideologia. Só Cesar e Dudu que não bate, porra. E você vive chupando o Kralke. Não dá pra entender nada, meu parceiro. É o novo no Damassa pra chupar o Damassa inteiro. Só falar de Kralke. Cê tá de blefe. Com ele cê faz menagem. É um lazer de chefe? Aê. Parar com isso, mano. Que assim eu deflagro. Vai lá e convida logo o Thiago. Não. Com o Kralke não é o lazer de chefe. Você entra pro Damassa e lá vira um lazer de cat. Yau. É aquilo que você gosta. E manda um salve pro seu amigo, desde costa. Mano, essa é a resposta. Qual é a fita aí que você deu pro costa aí? Pode parar. Meu mano, eu tô elaborando. De costa a costa, de costa o 90 fica dando. Yau. Cara, vale nada. Cara, cara, cara. Vai tomar no rabo, velho. Oh my God. Cês querem ver mesmo o negócio e pegar a foda. Esses caras só querem falar de desgrama. Cara, mano. Ideologia, ideologia, irmão. É o clima, tá ligado? Três mil pessoas, Bob. Treze, papai. Treze mil pessoas. Três mil pessoas. Três mil pessoas aí. E nós dando um papo reto sobre a Covid aí, tá ligado, irmão? Olha lá. Alva, sorteia, passe pra aldeia, mano. Chegou com uma doação aí. Oh, bravo. Tamo junto, cachorro. Aí, irmão. Olha aí, o Golcher226. O Jolofokgamer, mano. O Zeus Olho. Caramba, todo mundo aí chegando com a gente, hein, mano. Gratidão. Aí, mais um aí, mais um. Oi, mais um aí, ó. O Zeus Olho. É, mano. O Zeus Olho. Não, outra aí agora. Agora, agora. Fala aí, pô. Ah, saiu ali o parceiro Fish. É nóis, Fish. Tamo junto, pai. É muito grande o nome. Vou ler tudo não, velho. Muito obrigado, velho. A gente tá falando isso, velho, velho. Pô, a galera fica colocando besteira aqui na nossa live. A gente não pode ficar falando besteira, velho. Temos aí muita... É, vou tomar banho, velho. Muita criança assistindo. Temos aí também as normas aí a serem respeitadas da plataforma. Ainda bem que o 90 tá seguindo as normas. Pô. Aí, 90. É bom saber que MCs como nós respeitam o balanço. A cientização. A cultura, a cultura. Exatamente. Vocês são os exemplos, Kant, 90. Muito obrigado, irmão. Obrigado. Obrigado. É o ZMC Raiz tá aí pra provar que é isso mesmo, tá ligado, mano? Tem que dar exemplo, irmão. É isso, cachorro. É isso aí, galera. Temos aí Kant passando pra próxima fase. Decretando o primeiro finalista da noite. 90, um abraço, irmão. Obrigado de coração, velho. Valeu mesmo. Não costa, caralho. Dá um abraço aqui. Foi uma boa batalha. É nóis, cara. Justa, justa, porém boa. É que eu tava com sede aí, velho. Tá ligado? Mas tá tranquilo. É, irmão. Infelizmente, hoje não dá pra matar sua sede aí, mas... Tá ligado. Faz uma ligadinha. Dá uma ligadinha pro Rogério e dá pra resolver tudo isso. É, umas ligações aí a gente resolve isso. É, irmão. Tá ligação aí. Vamos escrever depois de acústico. É nóis. Valeu, Dali. Valeu, rapaz. Tchau, tchau. Tchau, tchau.